Música Olha gente, porque eu estou aqui com a Raika Gente, quero mandar um beijo para todo mundo do canal dela E olha, vai fazer um ano de canal Tem que soprar velhinha, viu? E cantar parabéns, tá? A gente vai dançar muito hoje Muito! Parabéns pro canal da Fabiane Franzaroli Gente, a Raika é boa! Obrigada! Ela foi vindo a cuidar Manda um beijo pra ele Vai! E parabéns pro canal da Fabiane Franzaroli, gente Acabou de completar um ano de canal Tudo sucesso do mundo pra você, viu? Obrigada! Fabi, Fabiane Franzaroli Parabéns, tá? Um ano de canal, não é pra qualquer um, não, ué? Beijo, amor! Gente, olha com quem eu estou aqui! Eeeeee! o cara vai fazer um ano de estima do ano da festa vamos dar fé estou gravando aqui com ela e pode sair depois então corre no canal dela pra mim que é maravilhoso é uma pessoa de gravar o clima do clima do bar que vai dançar muito fã com a camada bonitinha mostra o look mostra a camada bonitinha ela me encontrou a gente lá em arraial E aí